Música Bem-vindo ao OKTRACKS. Quero dar algumas indicações do que deve verificar a quando da compra de um trator usado. Inspecionar o interior de uma cabina de um trator é crucial para ter a certeza que compra um veículo em que pode confiar e que lhe dará desempanho e conforto. Verifique o interior. Tenha a certeza de que os bancos, cortinas e forros interiores não estão danificados ou sujos. Coloque-se no lugar do condutor. Ajuste o banco e o volante. Teste os manípulos e botões. Confirme que os acessórios eletrónicos, tais como o rádio, sistema de navegação, tacógrafo, estão funcionais. Abra as portas dos compartimentos e confirme que abrem e fecham corretamente. Verifique o frigorífico e outros compartimentos. Inspecione os beliches, nomeadamente a estrutura e as luzes. Peça para ligar o motor e ouça atentamente procurando barulhos estranhos. Experimente sempre a viatura num curto teste no parque de exposição. Todos os veículos com o logotipo OK Trucks são garantidos pela Iveco. E todos os controlos que efetuou, tal como muitos outros, são executados pela Decra e Tuve North. Nos centros, a OK Trucks pode aceder a várias formas de financiamento, leasing, assim como o serviço Mobility Care. Um descanso para o cliente, desempanagem 24 sobre 24 horas na Europa. Visite-nos confiante, aconselharemos e encontraremos em conjunto a melhor solução para o seu trabalho. Obrigado pela sua atenção e veja o nosso próximo vídeo.